A CIDADE NO BRASIL 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 de acordo com os estímulos que são recebidos do ambiente. Então, todos nós, todos nós. Por isso que quanto mais a gente faz, por exemplo, estuda alguma coisa ou faz alguma atividade, você vai ficando melhor naquilo, porque você vai criando redes relacionadas àquilo. Vou dar um exemplo. Quando você aprende um instrumento musical, no começo é super difícil de tocar. Depois, com o passar dos anos, dos meses de treinamento, você fica muito mais hábil. E aí, quando você vai olhar, nossa, olha como eu era. Se você tem vídeos filmados, você vai olhar e vai falar, nossa, olha como eu fazia. Então, a aprendizagem, ela é um acúmulo de novas redes neuronais. E tudo que a gente vive, tudo que a gente experiencia, tem um efeito direto dentro do nosso cérebro. Tem um efeito direto nessas produções de redes neuronais. Então, quando a criança fica fazendo só o que ela quer, só o que ela já sabe, ela não está produzindo novas redes. Ela está usando as redes que já existem, porque já foram produzidas no passado e ela fica só usando ali o que já tem. Quando nós trazemos um programa novo, como quando a gente faz uma atividade nova para a criança, aí sim, ela faz, estica e faz uma nova sinapse. Sinapse é a transmissão sinapse, para quem tem interesse em pesquisar mais. É a transmissão da informação. É quando faz a magia da passagem da informação. Então, essas sinapses são super importantes. Quanto mais sinapses, quanto mais transmissão de informações, a gente tem, mais enriquecido o nosso cérebro fica. Mais a gente tem aprendizagens. Então, por exemplo, a gente tem exemplos de crianças... Tem um experimento com crianças romenas. Teve uma época que essas crianças, na Romênia, elas eram institucionalizadas no período da guerra e ficavam em orfanatos sem estímulos, sem acesso a estimulações ideais. Ficavam largadas. Não tinha quem cuidasse. Então, elas passavam até necessidades, ficavam todas juntas num berço, não eram atendidas, não recebiam estímulos. Ficavam praticamente ali, só sobrevivendo. Muitas não sobreviveram, mas as que sobreviveram, sobreviveram com muito prejuízo na aprendizagem. Então, algumas, quando ficaram anos nessa situação, sem acesso a estímulos externos, mal sendo atendidas e higienizadas, elas ficaram com muito poucas redes de informações. Então, elas aprenderam muito pouco. Elas foram privadas de estímulos. E aí, a gente tem ali um cérebro que tem só uma sinapse aqui, outra sinapse ali, e não tem, não é enriquecido. Enquanto o cérebro de uma criança super estimulada parece um ninho de passarinho, de tantas redes entre os neurônios. E é isso que a gente quer fazer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí